Ei, Jéssica, provavelmente estamos diante de um atraso de falo-linguagem, sim. Eu sou mãe também, sei que nós nos angustiamos quando os nossos filhos estão com algum problema, mas você pode ajudar seu filho. Procure um fonoaudiólogo que atue com falo-linguagem e já inicie imediatamente intervenção adequada. Clica no link da bio do meu Instagram, arroba doutora Marcele Façarela. Tem um link, workshop brincando e estimulando. Em dois dias você faz e já começa a estimular em casa de forma técnica e correta pra acelerar o processo de fala do seu filho. Então, você vai casar o estímulo no consultório e estímulo em casa pra acelerar esse processo e procura uma avaliação com o neuropediatra pra entender as possíveis causas dessas questões que ele está apresentando. Não espera, procure imediatamente. Aconselho também você começar a seguir o doutor Marcelo. Vou colocar também o Instagram dele aqui. Ele tem várias dicas, é um neuropediatra e eu acho que também as dicas que ele posta, as lives que ele faz vão ajudar você, tá bom? E no meu Instagram, o meu workshop brincando e estimulando também vai te ajudar. Tchau, tchau.